Se tem aqui o Lulu Santos, sei que ele tem vários outros amigos e também te dão conselhos profissionais e amorosos. Você que é amigo do Lulu Santos, ele já te deu conselhos amorosos? Ele já te deu conselhos amorosos? Não? Deu, deu, deu. Fala um pouco pra gente, como foi isso? É, tipo, antes do show do Lola, inclusive, o Lulu tem um papel muito importante na minha vida. Antes de eu conhecer ele e depois mais ainda. Todo nesse processo do show do Lola, onde eu falei ali declaradamente, abertamente sobre a bissexualidade, antes disso eu conversei com ele no telefone. Mentira. Falei acho que uns 40, 50 minutos com ele, ele me contando coisas pessoais dele e que me trouxe muita coragem e me inspirou muito também. E fora a existência dele como artista, as músicas dele, o que diz nas músicas dele, eu costumo dizer que quando eu era criança eu já ouvia Lulu, mas não entendia tão bem o que ele queria dizer. Depois, na adolescência, junto com o meu processo de descobrimento também, as músicas dele fizeram mais sentido ainda e tomaram peso e uma importância maior ainda na minha vida. É isso, Vida. É muito bom quando a gente consegue se descobrir, ter o apoio de pessoas que quando a gente era criança... E não é pessoas, né? O Lulu, pra mim, é uma entidade, um deus na terra. E você arrasou no show do Lola, porque eu tava lá e eu acompanhei, foi tudo, amor. Me conta qual foi a coisa mais romântica que você já fez? Mas assim, a mais mesmo. Não tô falando o negócio de mandar flor com o bombom, não. Não, pô. Acho que foi... Já fiz uma música. Chique. Fiz uma música pra pessoa. Fofo, fofo. Acho que nunca ninguém escreveu uma música pra mim. Faz uma música pra mim. Pedro, eu tenho uma brincadeira pra fazer com você. A gente pode ir pra classe do sol. Vem cá, vem cá, Pedro. O TVZ, como sempre, meu amor, pregando peça na gente. E da última vez, eu lembro... E da última vez, eu lembro que você me trollou horrores aqui nesse programa. E hoje, eu não vou deixar barato. É o segredo, meninas. Esse daqui é o nosso, como eu posso dizer, medidor de romance. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou fazer umas perguntas para Pedro. E se eu achar que foi muito romântico, eu coloco muita balinha de coração. Se eu achar que foi pouca, eu boto pouca. E se eu achar que não foi nem o meu tio. Tá bom. Tá bom? Beleza. Vamos começar? As fichas estão aqui? Tá pronto, Pedro Sampaio? Vai. Você é do tipo que lembra aniversário de namoro? Não. Não vai ganhar. Você já fez música já, inspirada em alguém? Tu falou que fez, né? Bastante coisa. Eu achei fofo, gente. Bastante coisa. Eu achei fofo, duas mãozinhas. Inclusive, foi recente. Foi uma música... Quanta mais. Eu estou, cada vez mais, descobrindo esse meu lado compositor. Eu sempre escrevo as minhas músicas, mas eu comecei a querer me provocar e escrever mais coisas. Sobre amor, sobre outras coisas. Eu acho massa, Pedro. E o amor inspira, né? E eu estou super inspirado. Inspira e inspira. Pedro, mas a próxima pergunta. Tu já chorou depois de ter levado assim, fora? Eu nunca chorei, gente. Eu sou escorpiana. Eu faço os outros chorarem. É diferente. Mas você já chorou? Não. Nunca? Também não. Que mexeira, Pedro. Você não chorou, eu também não posso chorar? Não vai ficar triste? Chorar de chorar, não. Nunca chorei. Tá bom. Nesse sentido. Cancelou compromisso ou uma viagem pra ficar? Com a Zéu? Sim. Agora. Realmente, gente. Uma vez ele cancelou um show pra ficar comigo. Ai, para, Pedro. Não precisar. Eu vou botar uma valinha. Mas pra gente cancelar compromisso é algo que merece muitas balinhas. Eu vou botar umas três mãos aqui. Porque, tipo, gente, cancelar show. Cancelar compromisso é fome. Você já contratou um carro de som pra fazer... Não, pelo amor de Deus, você já fez isso. Eu não quero mais namorar com você. Não. Já contratou um carro de som pra chegar na porta? Nesta longa estrada da vida. Nunca. Nunca? Nunca, bebê. Poxa, eu vou tirar uma porque eu acho muito romântico. Não, você acabou de falar o contrário disso? Mas eu estava te testando. Eu estava te testando. E você não... Que isso? Tirou muita... Já se declarou mesmo correndo o risco de não ser correspondido? Eu já não vou mentir. Acho que já também. Acha ou não? Não, não. Nunca se declarou? Não, eu me declarei poucas vezes na minha vida. Já ficou com cara de bobo sorrindo à toa? Já. Sempre. Não, cara de bobo é com você mesmo. Eu amo. Gente, fala se o Pedro não tem a cara de bobo mais fofa. Mas eu amo essa fase do romance, quando a gente pega o celular e fica digitando sorrindo. Aí alguém fala assim, mulher que está rindo de quê? Se eu estiver sorrindo e digitando, pode ter certeza dos dois. Ou eu estou pedindo comida, ou eu estou marcando o passeio com o gumbó. É sempre assim. Tu é bom de cafuné? Fungadinho no cangote, massagem? Eu recebo muita reclamação, falando que eu faço pouco cafuné e que eu deveria fazer mais. Então eu tenho que fazer mais. Pedro, cafuné é muito bom. Eu estou sendo honesto e sincero. Eu gosto, adoro receber. Adoro receber. Mas claro, né? Receber é muito bom. Quero ver fazer. Já convidou mais cedo para fazer café da manhã? Já. O que você fez? Meu café depende. Eu pedi. Ai, tu piada. Eu pedi, pô. Que isso? Mas o que vale é a intenção. Não, não, não. Tem que fazer com a sua mão. Aí vai ser uma torrada com... Torrada com requeijão ruim ainda. Meu amor. Queimada ainda a torrada. Ser feito pelas suas mãos que tocam. Então tá bom. É isso. Eu queria. Já, deixa eu ver aqui. Comprou um presente fora da data, assim. Não é dia dos namorados. Finge que hoje não é 12. Aí comprou um presente para dar aquele... Já. O que foi? Conta para você. Pode contar? Posso. O que foi? Eu acho que a gente, quando lembra da pessoa, a gente tem que comprar um presente. Às vezes vem a vontade do nada. A gente está no aeroporto, por exemplo. Sim. Várias lojas. Aí a gente, pô, vou levar um presente de um agrado para casa e tal. Já comprei joias, já comprei algumas coisas. Engraçado que para mim, quando eu namorava comigo, Mona, nem miojo fazia. Mas tudo bom. Vamos lá. Já mandou nude fazer no coração? Não. Não entendi essa aqui, mas tudo bem. Assim, ó. Diretor, acabou as perguntas. Como é que eu fui? Você foi muito severa comigo. Peraí. Gente... Você foi muito severa comigo. Mas imagina que tem gente que nem um coração ia estar, ó. Já está num coração. Você foi muito severa comigo. Falta um longo caminho, mas a gente confia em você, Pedro. Quem foi que disse que eu ia passar o Dia dos Namorados sozinha se lascou grandão? Porque eu estou aqui com o meu amor da minha vida, Pedro Sampaio. Tá confortável, Pedro? Aham. Faz gafunha aí. É porque tu não sabe fazer, né? Mas eu sei. Gente, é o seguinte. Taças, pétalas de rosas espalhadas. Tudo perfeito para um date de Dia dos Namorados, não é mesmo? Do jeito que eu gosto. Porém, porém, a gente já sabe que o Pedro é bom de papo. Vamos ver se ele entra no personagem também, para a gente encenar aqui um pedido de desculpas. É o seguinte, eu, a gente é o casal, eu estou brigada com o Pedro. E ele vai ter que tentar fazer as pazes, né? Eu estou aqui com um ódiozinho no coração, mas eu quero ver se o Pedro tem a lábia para conseguir o meu perdão. Então vai. Tu pode usar o... Tu pode usar tudo. A cama, tu pode usar as pétalas, pode tirar a roupa, fica à vontade. Mas cadê as perguntas? Tá aqui? Tá aqui? É isso. É, ó. E vocês estão mandando as fotos, meninas, dos Vitor Lovers aí, participando muito. Tem muita loucura. Aproveita e vai mandando as fotos para vocês, usando a hashtag, tá bom? Já está preparado, Pedro? Aham. É contigo mesmo, a gente está brigado. Como que tu vai conseguir o meu perdão? Não, isso é dinâmica não, Pedro. É sim. É, essa sim. Eu estou brigado com você, eu vou ensinar. Me desculpa. Pedro, não. Pedro, como assim te esquecer o meu aniversário, Pedro? Eu não quero mais ficar com você, você só me faz sofrer. Que isso? Você não está entendendo, eu não esqueci. Olha o que eu preparei para você. Pedro, não acredito. Olha tudo isso que eu preparei para você. Foi a galera do TVZ que eu sei. Não foi. Olha para mim. Pô, pelo amor de Deus. Não foi. Olha tudo isso que eu preparei. Pétalas de rosas, um colchão inflável. Quanto tempo você não deitava no colchão inflável? Desde que eu era criança. Então, eu sei que eu queria reviver esse momento seu, entendeu? Eu queria mostrar que o nosso amor é puro, feito uma criança. E o número que eu peguei daquela gata no seu telefone? Não tem número nenhum. Eu já te disse que aquilo ali, aquilo ali, o negócio do iFood, que eu precisei. Que eu precisei. Tem toda a dinâmica. Enfim. E o meu presente? Você trouxe presente? Perdão, sem presente não tem. Calma, você está acelerando o processo, eu queria fazer uma coisa romântica. Esse é o seu mal, entendeu? Você gosta de querer adivinhar e você dá a mão pelas pernas. Calma, deixa eu conduzir. Entendeu? Eu trouxe para você aqui, da época da Grécia. Ai, que susto. Na época da Grécia antiga, que as pessoas faziam isso, uma uva, um cacho de uva, e cada uvinha dessa aqui, representa... E quem disse que eu quero uma uva na minha boca? Representa... Calma. Você gosta de coisa na boca? Eu quero outras coisas. Calma aqui. Eu quero maçã. Só a primeira, vai. Essa é uma olhadura, ó. Gente, ó, vamos ver. Essa é a sua risada, foi a que me conquistou. Eu sei a que me conquistou. Então, tá boa a uva, não tá? Não tá gostando. Então, tá ótimo. Não tá boa não, mas eu como, porque é você que tá bom. Não, não bo... Tira essa uva. Cadê minhas flores? Flores? Aqui. Não, perto ela é... Não é o suficiente? Não. Mas olha como é que eu te conheço, eu sei que isso aqui não é o suficiente. Eu quero um celular novo. Olha só o que eu trouxe para você. Você pediu flores? Pedro, eu amo essas flores. Essas são as minhas favoritas, como você sabe? Mas eu te conheço. O amor é revelador. Ai, Pedro. Consegui? Sim, consegui o meu perdão. Erra! Ai, Pedro. Ai! Ai! Para, Pedro.